Mãe e filho são presos com drogas escondidas em sacola, sacola gente, sacola de brinquedo gente. Mônica, já a Mônica vem ficar aqui com o Douglas. Douglas, me conta uma coisa, mãe e filho foram presos com droga na sacolinha de brinquedo. Como é que é isso? Boa noite pra você. Boa noite, Jaque, boa noite pro pessoal de casa. Olha, Jaqueline, essa operação da Polícia Civil aconteceu ali na cidade ocidental e foi desencadeada pela Polícia Civil de Lusiânia, que comanda toda aquela área. O que aconteceu? Eles receberam a denúncia de que numa casa onde serviria de mocó e também centro de distribuição de drogas, existiria ali a mãe e o filho traficando, fazendo tráfico de drogas naquela região ali da cidade ocidental. Eles então desencadearam essa operação e foram até lá. A mãe tem 39 anos e o filho tem 18 anos. Quando eles chegaram na casa, encontraram ali vários usuários e também drogas espalhadas por todos os cantos, como maconha, crack e cocaína. Inclusive, a cocaína estava escondida numa sacolinha, onde tinham brinquedos dentro dessa sacolinha, porque ali também tinham algumas crianças que ficavam nessa casa. O curioso também é que esse mocó funcionava bem ao lado de dois colégios, municipal e estadual, ali da região. Então, o que preocupou mais ainda, a polícia que desencadeou toda esta operação. Vamos ouvir o que o delegado responsável pelo caso tem a dizer a respeito desta apreensão e prisão desses dois suspeitos. Essa operação do GENARC, do GEPATRE de Luciana, teve o objetivo de prender traficantes na cidade ocidental. Dessa vez, mãe e filho presos. Ela com 39, ele com 18 anos de idade, realizavam o tráfico de drogas de uma forma mais gravosa, que estavam próximos a colégios. Portanto, estudantes, mães de crianças passavam em frente à casa e tinham que se deparar, disputar espaço com usuários, porque a casa parecia, de fato, uma feira. Tamanho o número de usuários de drogas. Diante dessa situação, após o recebimento de diversas denúncias, foi deflagrada a operação e encontrados na residência vários tipos de drogas. Maconha, crack e cocaína. Inclusive, cocaína esta que estava escondida dentro de um saco de brinquedos, porque no local também havia crianças. Agora, eles responderão por tráfico e associação para o tráfico, se a se condenados, as penas podem alcançar 20 anos de reclusão. Que a comunidade de toda a região continue denunciando via 197. A importância da denúncia, né, Douglas? Exatamente, viu, Jaqueline? Isso mostra o poder que a população tem de também fazer segurança pública, acionando a polícia, denunciando casos como este. Porque o que mais chama a atenção é justamente que o tráfico de drogas ocorria ali, bem ao lado de duas escolas. E a polícia tem certeza de que alunos também eram aliciados para o tráfico de drogas, Jaqueline? Não tenha dúvida.